Olá pessoal vou agora aqui explicar como flashar aqui o firmware Pirex precisam aqui de uma pen ST-Link depois vou deixar aqui na descrição os links para o módulo e para a pen não tenho nada a saber arranjar uns fios também posso deixar o link na descrição 5.5V só vamos utilizar a fila de baixo, conectar aqui nos 5V, conectar aqui no ground depois arranjar aqui uns crocozilos para não soldar aqui fios visto que são conectores pistas muito pequeninas vou aqui utilizar isto conectar aqui no SWDIO e no SWCLK não tem nada a saber aqui conectar o mais 5V no último pino ou seja o nono pino contado de cima este no sétimo pino contado de cima não troquem os fios senão vão queimar o módulo pois aqui o meu amarelo o meu amarelo é o SWCLK o SWCLK vou conectá-lo aqui no meu 4º pino e o meu SD SWDI vou conectá-lo aqui no meu 3º pino assim vou agora ligar ao computador então aqui no site do Pirex só tem que vir aqui ó depois vou deixar aqui na descrição do vídeo os links todos aqui Get Pirex firmware depois vocês tem que inserir aqui o vosso e-mail e vai ser enviado para o vosso e-mail um link para download de seguida também precisam de instalar aqui o Java de acordo aqui com o vosso Windows Windows e por último precisam de ir aqui ao site da EST fazer o download aqui do STM32Cube Programmer e com aqui também tem que inserir os vossos dados e-mail vai ser enviado um e-mail com o download também abrem aqui o STM32Cube Programmer só tem que conectar o módulo depois fazem aqui o refresh cá está ele Connect cá está ele depois vem aqui ao OV read out protection para ter a certeza que não tem aqui o visto depois vão aqui a memory file edition apagar aqui a memória ok depois aqui erasing and programming procurar aqui o fecheiro no caso aqui o iShine Pro 58 abrir verificar programação correr depois da programação start programming ok 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 está pronto desconectar e agora vamos aqui a calibração estamos aqui agora na calibração não conectar antenas vou ligar aqui o meu drone a 25mW não acionar 못 não acima que eu acima!' vou agora aqui fazer um teste Está na F1, tem a banda na F1. Cá está, 5740, está aqui a bomba a fiche, vou agora mostrar aqui os menus, Auto Search, F1, muito bem, Channel Mold, Spectrum, cá está, a Linus 5740, é possível ligar aqui LEDs, OSD, Settings, Sounds On, Battery, Logo, Intro, Calibração só é necessário uma vez, Favoritos, Já está, adicionado ao meu favorito, permite aqui alterar o nome, A Moldo, Curso, F1, muito bem, Channel Moldo, Curso, F1, muito bem, Channel Moldo, Obrigado por visualizar este vídeo pessoal, caso tenha alguma dúvida podem sempre comentar o vídeo, vou deixar todos os links na descrição e até uma próxima. Música